Amigos e amigas, Sérgio São Paulinos e São Paulinas, não São Paulinos e não São Paulinos, aos secadores, aos mil graus da vida e às torcidas organizadas do terceiro e quarto sexo, tá aqui o véio, Dinda e Atuba pro mundo, pra falar do jogo São Paulo 0, Juventude 0. Um dos jogos mais feios do São Paulo nesse ano de 2024. Mas o jogo é jogado e não é falado, ainda vamos comentar um pouquinho sobre essa catástrofe que foi esse jogo feio, mais feio do que você brigar com a sua mãe por causa de mistura, né? Ó, véio, eu tenho que agradecer como eu sempre faço, agradeço a Deus por tudo ter realizado, pra mim, pra minha família, pra vocês, pra todo mundo. Muito obrigado de coração, é o que o véio fala. Você que não me conhece, eu me apresento rapidinho. Meu nome é Silvio Bertini Júnior, sou de Atuba interior de São Paulo e conhecido nas redes sociais como o véio fanático tricolor. E peço humildemente que se inscreva no meu canal e dê um likezinho pra fortalecer e ajudar esse véio nessa caminhada rumo ao São Paulo Futebol Clube e a voltar a ser o melhor time do mundo, né? São Paulo 0, Juventude 0. O jogo foi feio, feio. Teve alguns lances e gols, tivemos. Luciano meteu uma bola na furquilha, quase entrou, né? Como chama lá o ponto que errou o gol lá? Ferreirinha. Errou um gol feito, né, Bruno? Até tiver um frango do nosso goleiro, frango, e que foi mão do atacante, anulou o gol, o VAR anulou o gol. Tá tendo um contexto aí, se o VAR podia atuar ou não podia, né, Bruno? É. Mas, enfim, o juiz deu, é o que vale, né? São Paulo 0, Juventude 0. O jogo foi feio. Então, o jogo foi ridículo. Mas vai falar o quê? Pra São Paulo. Com a saída do Alisson, o São Paulo sentiu muito, né, Bruno? Foi. São Paulo sentiu muito. Mas o velho vai falar um negócio sobre a questão do VAR. A questão do São Paulo empatar 0x0 com o Juventude. Foi um jogo feio, seu Silvio? Foi um jogo feio. Foi horrível, foi horrível de assistir. Teve poucas oportunidades, teve um frango. Um frango do nosso goleiro que o VAR atuou. O VAR fez certo? Fez certo. Por quê? Porque a bola bateu na mão do jogador, no braço é mão, né, e eu segui o lance e foi um gol. O juiz viu, Bruno? Não. Não viu. O juiz não viu, mas o VAR chamou. E o que importa é que foi feito justiça, porque foi mão. Foi ou não foi, Bruno? Foi. Foi mão. É mão, é mão, nego. É mão, vale que é mão. O VAR atuou certinho, diferente do que aconteceu sábado ontem, né, que foi na mão grande pro Flamengo e foi na mão grande contra o, a favor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje o VAR atuou direitinho, direitinho. Ó, foi mão, o cara ajudou com a mão e para o jogo e acabou. Volta lá, dá bola e segue o jogo. Né, agora a questão de que as arbitragens do Brasil é ruim, é ruim demais, né, Bruno? As arbitragens é péssima. O problema aqui no Brasil é que as arbitragens são péssimas, né, mas que existe alguma coisa esquisita acontecendo, existe, né, Bruno? Mas hoje o VAR atuou certinho, né, não podemos reclamar. Hoje atuou certinho. Ao contrário de ontem, que ontem foi lamentável, hein? Em seguida, vamos lá. Não paro nada, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a KTO. KTO é a melhor plataforma de aposta do Brasil e do mundo, que patrocina o véio, patrocina o filho do véio, patrocina o papo reto. Você conhece o papo reto? Papo reto, melhor programa esportivo do Brasil e do mundo também, que é de segunda, quarta e quinta, no canal do Benja. Da meio-dia às duas horas da tarde. Tá eu, o Benja, o Mano, o Kreber e vem um monte de convidados lá. Ó, é uma coisa bacana também. KTO, aqui embaixo meu filho vai colocar direitinho. Quando você fizer o cadastro, for a primeira vez que você vai fazer uma aposta, até R$100,00, na palavra lá. Vai estar lá, véio, né, como que é a palavra desconto, né, cupom desconto, né, Bruno? No cupom desconto, tá lá, você coloca véio, você ganha 20%. KTO, obrigado Jorge Caetano, obrigado João, obrigado pessoal da KTO, que patrocina o véio e patrocina o filho do véio. Muito obrigado por tudo. E hoje ainda apostamos no São Paulo, tomamos na tarraqueta. Apostou no gol do Lucas, tarraqueta, né, 0x0, jogo feio. Agora, vamos direto, vamos direto para as notas do véio. Fala aí, Bruno, pode falar, as notas do véio. Rafael. Zero. Não pelo resultado do jogo, vai pra puta que pariu, um goleiro tomar um frango desse, né, Bruno? Não foi gol, seu Silvio? Não, mas peraí, e se é o gol e toma um frango desse, não é verdade? Aí tomar no cu, cara, tomar um gol desse aí, cara, pelo amor de Deus. Não foi gol, mas aí não pode falar um jogo assim, né, Bruno? Vai se foder. A finha. Ó, ele tá voltando de contusão, tá voltando de tudo, nota 5 pra ele. Fiquei chato hoje, hein? Ah, boleta. Hoje ele era o melhor zagueiro, agora o Alan Franco tá melhor que ele, né, Bruno? Ele tá falando, nota 8 pra ele e nota 10 pro Alan Franco. Batei. Ah, Bruno, ele é novo ainda, molequinho, né, ele tá subindo, mas tá melhor que o Elton, viu? Nota 7 pra ele. Bobadilha. Zero. Não, mas não vamos dar zero, que também seria uma nota muito injustiça com ele, não. Vamos dar nota 5 pra ele. Luiz Gustavo. Nota 10. Alan Franco, Luiz Gustavo e Lucas são os melhores jogadores de São Paulo hoje. Lucas. 10. Joga muito, né, Bruno? Só que não tem preparo físico pro jogo inteiro. Luciano. Ó, Bruno, primeiro tempo foi bom ele, né? Segundo tempo chorou, chorou pra caralho. Vamos dar nota 7 pra ele. Ferreirinha. Ó, o gol que levou, né, Bruno? Puta que parou. Nota 7 pra ele. Levou um gol feito, cara. André Silva. Ah, nem nota vou dar, Bruno. Pelo amor de Deus. Ô, rapaz ruim de bola. Nestor. Zero. Wellington Rato. Primeiro jogador, segundo jogador grávido do Brasil. Quem é o que é o primeiro? O primeiro era o... Não, o primeiro era aquele outro de São Paulo que foi embora lá. Esqueci o nome dele. O A, Gabriel Sara. O A, Gabriel Sara. Rua. Sem nota. Não dou nota pra ele. Ferraresi. Não dou nota também. Galopo. Sem nota também. Luiz Ubeldia. Nota 5. E o juiz? Nossa, o juiz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O juiz ruim. Bom, enfim. São Paulo zero, juventude zero. Vai falar o quê? Uma boa noite a todos. Bom dia, uma boa tarde. E amanhã estamos no programa do Beija Lá. Um abraço desse velho fanático do Tricolor. Um abraço desse velho fanático do Tricolor. Tricolor. Obrigado.